A Ética e a Moralidade na Era da Informação Na Era da Informação, a ética e a moralidade são questões cruciais a serem consideradas. Com a facilidade de acesso a informações de todos os tipos, incluindo aquelas que não são confiáveis ou verificadas, a ética e a moralidade se tornaram ainda mais importantes para orientar nossas escolhas e ações. A ética é o estudo da moralidade, ou seja, do que é certo e errado, bom e mal, justo e injusto. A moralidade, por sua vez, é um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento humano. Ambas são fundamentais na Era da Informação, onde as questões de privacidade, liberdade de expressão e direitos autorais são especialmente importantes. Com o aumento do compartilhamento de informações e o fácil acesso a dados pessoais, a privacidade se tornou uma preocupação crescente. As empresas de tecnologia, em particular, têm acesso a quantidades enormes de dados pessoais de seus usuários, o que pode levar a abusos e violações de privacidade. Ética e moralidade são importantes aqui porque devemos nos perguntar se é certo ou não coletar dados pessoais sem o consentimento das pessoas, ou se é justo vender esses dados para outras empresas sem a permissão do usuário. A liberdade de expressão também é um tema importante na Era da Informação. As redes sociais e os meios de comunicação oferecem uma plataforma para as pessoas expressarem suas opiniões e ideias. No entanto, a ética e a moralidade são fundamentais aqui, pois devemos considerar se é aceitável expressar opiniões que promovem o ódio, a violência ou a discriminação. Devemos estar cientes do impacto que nossas palavras podem ter sobre os outros e considerar se nossas opiniões são baseadas em fatos ou em preconceitos. Outra questão importante na Era da Informação é a proteção dos direitos autorais. Com a facilidade de compartilhar informações e conteúdo online, é fácil para as pessoas violarem os direitos autorais de outros. Ética e moralidade são importantes aqui, pois devemos nos perguntar se é certo ou não compartilhar conteúdo sem a permissão do proprietário e se devemos respeitar os direitos dos criadores de conteúdo. Em resumo, a ética e a moralidade são fundamentais na Era da Informação. Precisamos considerar a privacidade, a liberdade de expressão e os direitos autorais em nossas ações online. Devemos nos perguntar se nossas ações são éticas e morais e considerar como nossas escolhas podem afetar outras pessoas. A ética e a moralidade são cruciais para garantir que a Era da Informação seja usada para o bem comum e para o progresso humano.